A gente volta a falar agora sobre uma imagem impressionante que mostra o momento em que policiais militares fizeram manobras para salvar uma recém-nascida que estava engasgada. Veja só, se você ainda não viu essa imagem, chega um pai com a criança no colo, pegou carona com o entregador de aplicativo, foi até esse batalhão da PM, a gente vê nessa imagem, neste momento, três policiais militares que vão com todo o cuidado fazendo as manobras para desengasgar. O pai se senta porque não consegue ficar de pé, tamanho nervosismo, chega um outro policial para dar apoio. O Marcelo Bittencourt, gente, teve o privilégio de conversar com o pai da pequena Melissa e também com os PMs que participaram da ocorrência. Vocês já devem imaginar a gratidão que essa família, não só o pai, mas que essa família tem com esses policiais. Vamos ouvir como é que foi essa entrevista. É isso, estamos chegando aqui no Mirim, zona norte da capital paulista, base da Polícia Militar, primeira cia do nono batalhão. Aqui o cenário de onde aconteceu, olha só, um salvamento que emocionou todo o país. Por volta das 15 para as 3 da tarde, este pai aqui, o Felipe, que é motorista de aplicativo, ele chega à sua residência para visitar quem? A Melissa, filhinha, três meses. Olha que coisa mais linda, o coração falou alto. Para o pai, a saudade, mais do que isso, Deus falou com esse homem aqui para ele ir para casa. E quando ele chegou, a filhinha estava no berço, só que estava engasgada. Ele então pensou rapidamente, base da Polícia Militar, ele sobe na garupa de um amigo, com a filha nos braços e chega em alta velocidade aqui. Felipe, que susto foi esse que me conta. É, foi assustador, né? Primeiro de tudo, dizer a todos vocês, confiem no trabalho da Polícia Militar, tá? Eles são preparados para isso. Eu, nesse momento, eu tentei manter a frieza, mas ali o nervosismo, o coração de pai falou mais alto. Eu saí com a minha filha desesperada na rua, encontrei um amigo, né? Montamos na moto dele e viemos às pressas, né? Numa situação dessa, um minuto é importante, dois minutos é importante e o trabalho deles foram essenciais para a vida dela. Policiais que aqui estavam, rapidamente, sargento que estava sentado aqui. Como foi se deparar com esse cenário? Um pai chegando com uma criança no colo, já deu para perceber que alguma coisa estava errada. Sim, quando a gente percebeu ele chegando em cima da moto, né? A moto veio até que rápido e ele com a criança no colo, o coelho imediatamente estava sentado ali, já se prontificou, levantou, abriu a porta e já tomou a milícia nos braços, né? E percebeu, olhou, viu que ela realmente estava engasgada, ela estava roxinha já. E mantendo a calma, né? E com toda a técnica, né? Que nos é passada na escola de soldado, em toda a formação da polícia militar, dos soldados, realizou lá a manobra de Heimlich, né? E conseguiu desobstruir até que rápido, assim, né? É uma situação de pressão, né? Na hora não passa muito, né? Na nossa cabeça, né? A responsabilidade, né? De ter a vida, no caso da Melissa, né? Nas nossas mãos, porém, com o nosso treinamento, o nosso preparo, que a polícia militar nos disponibiliza, né? A gente conseguiu aí prontamente salvar a vida dela e mais uma vida, né? Dentre milhares que a polícia militar do estado de São Paulo salva todos os dias. Olha, parabéns! Que vocês recebam os nossos abraços aqui, não só do SBT, do jornalismo do SBT, mas de todo o Brasil, que acompanhou, basicamente, ao vivo aqui, vocês salvando Pequena Mel, olha só, três meses que já teve uma experiência com esses heróis aqui, por conta do treinamento deles, da eficácia, da agilidade e da sensibilidade, essa menininha vai ter um futuro promissor. De São Paulo, Marcelo Bittencourt, para o primeiro impacto.